Hoje é segunda-feira! Inclusive pode fazer um comentário se você está gostando da minha dança ou não. Aumenta aí! Sabe aquela dança aqui só para fazer o H? É só para dizer que o cara não fica parado, Leo. Você pode participar do programa através das nossas redes sociais, Facebook, Instagram e também tem WhatsApp para você linkar aqui comigo direto. 993276649, 993276649. Você sabe que o programa agora é um programa da comunidade. E aí você envia a sua demanda para o nosso WhatsApp e a gente vai até você para mostrar o problema. E agora a gente vai falar, porque enquanto muitos bairros moradores ficam sem água, tem falta d'água em muitos bairros ainda. Na Praça 14, você acredita que o desperdício é comum? É, meu amigo. É brincadeira não. E esse desperdício deixa os moradores, comerciantes, revoltados. Revoltados. Nossa equipe foi até lá para acompanhar de perto a situação dos moradores lá do bairro Praça 14. Adivinha quem foi? Meu querido homem do sapato azul, que inclusive está com a camisa e o sapato azul dessa vez. Vanderlei Modesto aqui na 2, trazendo aqui as informações na tela do agora. Pelo amor de Deus. Rua Duque de Caxias, o bairro é Praça 14. Essa cachoeira que está escorrendo aqui ao longo de toda a Duque de Caxias, passando por frente do primeiro DIP, é um problema que já está com, segundo informações, três dias. Segunda, terça, quarta e quinta-feira foi o dia que a gente fez essa reportagem. E até agora, a Águas de Manaus, Manaus Ambiental, sei lá qual o nome, não veio resolver o problema. E quem passa por aqui tem que enfrentar essa cachoeira. E a água, rapaz, a água tá... Tá boa pra lavar o rosto, rapaz. Geladinha? Vamos aqui, Pedro Paulo. Tá bem, da verdade? Aqui na vizinhança, não tem água. Não tem água. Enquanto isso, a água está escorrendo aqui, a Lavantê. Vamos mostrar aonde está o problema. É ali, é o cano geral, a adutora, que estourou. E até agora, não vieram consertar. É aqui embaixo, gente, olha. Duque de Caxias, praça 14. Tá aqui, ó. Eles vieram aqui, tiraram apenas parte aqui da calçada, tiraram os paralepípedos. Falei paralepípedos. 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 Tá certo. Olha aí, tiraram aqui e ficou assim, ó. E aí, fizeram só um curral, só um cercado, mas não consertaram o problema. As imagens são de Pedro Paulo, reportado de Vanderlei, modesto homem do sapato azul. Diretamente... Mostra aí, água. Dá dúvida de Caxias. Ó, vou te falar, hein. É brincadeira o que faz com a população. A sorte, e ainda bem que nós temos um programa como o Agora, que você pode fazer a sua denúncia, para justamente mostrar a realidade da situação. Essa águas de Manaus, que muda de nome assim, parece que todo mês, né? Vem realizando um trabalho, olha que deixa a desejar. Deixa muito a desejar. Imagina, a equipe foi no local, isolou a área, tirou os paralelepípedos. Ô, Vanderlei, sem falar, viu? Paralelepípedos. A equipe foi lá no local, isolou a área, tirou os paralelepípedos e não resolveu o problema. E ó, não dão nenhuma satisfação para os moradores, não dão satisfação para os comerciantes, enquanto todo mundo fica sem água nas redondezas. A equipe da Manaus, Manaus Ambiental, né? Águas de Manaus, aliás. É que confunde. Olha, toda hora troca de nome e a gente nunca sabe qual é que tá, né? Águas de Manaus. Então, é o seguinte. Ah, já ligaram? Já? Ô, rapaz, o negócio tá rápido hoje, ó. O negócio tá rápido. Eu quero que seja rápido para resolver o problema. Eu quero que seja rápido para resolver o problema. Estão informando aqui que vão encaminhar uma equipe lá para o local para resolver o problema. Águas de Manaus, pronto. Vão resolver hoje, né, minha diretora? Então, deslocamento já para lá, né? Então, vamos acompanhar essa história para ver se eles... De novo. Vamos acompanhar essa história para ver se realmente eles vão resolver o problema. Tá bom? Vamos continuar acompanhando. Que seja rápido para resolver assim como foram rápidos para enviar uma nota para a gente. Deixa eu respirar um pouco agora, porque essa reportagem da Patrícia de Paula me deixou muito emocionado hoje pela manhã. 129 idosos vivem na Fundação Doutor Tom. Você conhece? Pois é. É um local onde eles são acolhidos a partir dos 65 anos de idade, em situação de vulnerabilidade ou por medida de proteção. Enquanto o setor público cuida, eu chego a me arrepio. Enquanto o setor público cuida dessas pessoas, muitas famílias acreditam, conseguem abandonar essas pessoas. Patrícia de Paula, numa reportagem emocionante, traz agora na tela do Agora. Conforto, alimentação, acompanhamento médico e de cuidadores, fazem parte do dia a dia dos moradores da Fundação Doutor Tomas. Mas mesmo sendo tão bem tratados, tem algo que os profissionais não conseguem prover, que é o afeto da família. Mas a gente não tem como suprir o afeto, o vínculo afetivo, o suporte familiar. Segundo esse psicólogo, a falta de afetividade estimula a depressão. Então a gente pode dizer que o abandono, a falta de afeto, essa falta da relação familiar é um dos maiores motivos da depressão. Aqui na Fundação Doutor Tomas tem muitas histórias pra contar. Vamos falar de uma delas agora, que é a história da Sassá, que está há 26 anos aqui no local. Vou sentar bem ao lado da Sassá, porque quando a gente olha pra ela, a gente dá vontade de dar um abraço. Dá um abraço a Sassá. Ai, que um abraço bom! Há mais de 40 anos, Sassá deixou marido e filhos no Rio Grande do Norte e veio como amiga para Manaus. Nunca, nunca mais ele vai jogar óleo no mar. Só dois que falam comigo, o resto não fala não. Eu também não morri não. A errada fui eu que deixei, né? Essas duas idosas chegaram aqui há quase um ano. Uma é a Teodora, que teve a perna amputada e perdeu o filho. Não tem ninguém da família em Manaus. Não tenho muita alegria, não. Eu, às vezes, converso, achar graça, assim. Mas o meu pensamento, todo tempo, é só no filho, sabe? Eu não durmo à noite, choro muito, sabe? Aí eu fico assim, com aquele desgosto, aquela coisa ruim dentro de mim, assim. É assim que eu vivo. Fátima teve um problema de atrofiamento dos pés e, com parte da família idosa, foi trazida para a fundação. Às vezes me abate uma tristeza, mas eu estou bem, graças a Deus, aqui. Porque todos cuidam da gente direitinho, né? E eu me sinto melhor aqui. Cada vez mais estão aparecendo pessoas fazendo curso para cuidadores. Nem de ser um curso profinalizante, ele é um curso que te dá um embasamento para você se autoconhecer. Esta, há quatro anos na fundação, dá uma lição de amor. Enquanto eles estiverem aqui, eu tenho a certeza que todos que estão aqui dentro vão cuidar muito bem deles. E eles sentem esse acolhimento. O abandono das famílias é algo comum entre os moradores da fundação, que faz ações para tentar atraí-las de volta ao convívio do idoso. Olha, é uma reportagem que realmente me emocionou muito pela manhã, nos seis horas, né? Porque eu acredito muito que essas pessoas, elas merecem um reconhecimento. E quando você reconhece esses parentes, como os avós, os bisavós, o seu universo flui melhor. Eles merecem ter esse reconhecimento, merecem carinho, merecem o amor da família, merecem a atenção. Eu me revolto muito quando a gente tem que noticiar aqui agressões contra idosos, maus tratos. Porque essas pessoas têm que ser respeitadas por conta da sua história. Você só está aqui por conta do seu pai, da sua mãe, da sua avó, do seu avô. Por isso você tem que reconhecer. Você tem que honrar todas essas pessoas. E eu tenho um coração enorme pelos idosos. Um coração enorme. E parabéns ao Dr. Thomas, ao Lá São Vicente de Paula. Pessoas que se doam para as pessoas da melhor idade. É a melhor idade, sim. É a melhor idade. Pena que muitas pessoas não reconhecem isso. Parabéns a todo mundo aí que está fazendo o treinamento, o curso de cuidador de idoso. Parabéns ao pessoal do Dr. Thomas que desempenha esse papel de forma fantástica. Que se doa um pouquinho só para que essas pessoas tenham dias melhores. Já que na família elas não encontram muitas vezes o carinho e o amor necessário. Parabéns. Eu aqui estou muito emocionado. Porque assim como você que acompanha o programa. Tem uma história aí para contar de um pai, de uma mãe, de um avô, de uma avó. De um bisavô quem sabe. Que teve a oportunidade de conviver com todos eles. Então, eu chego até a me emocionar. Mas parabéns a todos eles. E contem comigo sempre que precisar. Doze horas e vinte e seis minutos. Vamos com imagem do trânsito na Zona Leste. Cadê? Me traz imagem aí do trânsito. Já já a gente vai conversar com o Léo aqui viu. Imagens do trânsito nesse momento. Agora doze horas e trinta e seis minutos. Bola do São José é isso minha diretora? É a bola do São José? Bola do São José. O trânsito bem tranquilo nesse momento. Agora que são doze horas e trinta e sete minutos. Olha aí. Imagens ao vivo do meu querido Léury. Olha só rapaz. Olha aí o flagrante. Pessoas atravessando ali. No local errado hein. Local errado. Tem faixa mais na frente ali. Em frente ao shopping. Em frente ali. A maternidade Ana Braga. Olha só. O cara tá arriscando a vida ali. Sabe? Aí depois. Vão culpar o motorista. Né? Olha aí ó. Olha aí ó. O flagrante que a gente tá trazendo agora. Do meu querido Léury. Que tá acompanhando o trânsito nesse momento. Lá na Zona Leste ó. 993276649. Se você tiver um flagrante também. Que envia pra gente. Envia pra gente. Que a gente põe no ar. Imagens ao vivo nesse momento aí. Lá da Zona Leste hein. Bola do São José. Agora que são 12 horas e 37 minutos. A Vila Altaz Mirim e Coronel. Coronel Teixeira né. Alameda Coronel Teixeira. Nesse momento aí. Sentido inverso. Ainda é Alameda Cosme Ferreira. Perdão. Alameda Cosme Ferreira. Olha o sentido inverso. Já começa a ficar um pouco mais complicado. Altaz Mirim é essa. É porque ali tem a Alameda Cosme Ferreira. Tem a Altaz Mirim. Né. Olha aí ó. Altaz Mirim. Trânsito. É punk nesse horário. Agora. 12 horas e 38 minutos. Um beijo pra Zona Leste ó. Programa que tem uma audiência fantástica na Zona Leste. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Vem comigo. Aplausos. Aplausos. Aplausos também aqui pro meu querido Léo Lima. Aplausos. Tá aqui comigo. Ô Léo. Como é que tá a agenda aí. Agenda pra essa semana cara. Mas a agenda tá cheia. É. Pô. Graças a Deus então hein. Graças a Deus. É. Final de semana também. Tem um. Eu vou cantar. Lá no. Perto dos. Ali do Largo São Sebastião. Tem um evento lá e já fui convidado. Evento público. Evento público pra domingo né. Estar lá cantando. Maravilha. Agora como é que tá a questão aí da. Dos projetos. Pra 2020. Tem algum projeto aí pra lançar um CD. Carreira solo. Como é que tá. São muitos projetos né. Muitos sonhos né. Conto né. Com a. Essa oportunidade que hoje. É. Me foi dada. E. O meu sonho é gravar um CD. Então por isso que hoje eu estou aqui né. Pra conseguir. Alguém que queira. Algum empresário que queira. Patrocinar Léo Lima. Estou aqui pra. A disposição né. Pra gravar o CD. São músicas próprias. Essas músicas que eu cantei. Também são minhas né. Então. Tanto eu sou cantor. Quanto compositor e músico. Telefone pra contato Léo. Tá na tela aí. É o. 9 2 10. 25 40. 9 2 10. 25 40. Empresário que tá acompanhando o programa. Pode entrar em contato com você. Através do WhatsApp. Pra ouvir mais. Trocar uma ideia. Bater um papo. Pra. Esse ano de 2020. Ser diferente. Com certeza. Concretização. Né. Dos sonhos. Dos sonhos. Com certeza né. Quem não tem sonho. Então. Esse é o sonho né. De. Gravar um CD. Pra poder divulgar. Pra poder viajar. Quantas músicas já. De autoria própria. Eu tenho 11 músicas. 11 músicas. Pode dar um CD completo. Maravilha. Vamos seguir. Vamos fazer o seguinte. Vamos de intervalo. Mas a gente vai ouvir mais uma música aqui. Do Léo Lima. Ó. Atenção empresário. Vou até pra cá. Atenção empresário. Olha aí. Talento da comunidade filho. Quero lançar um CD. Olha só. Dá uma palhinha aí. Léo. É uma linda história de amor. Que começou sem ter fim. Esse amor entrou no meu coração. Nunca mais vai sair. Eu necessito de ti. Teu é o amor. Não consigo mais viver. Longe de ti. És a força contra o medo. Atitude, amor perfeito. Eu te amo. E não te esqueço. Teu é o amor. Teu é o amor. Não somente o conteúdo daquilo. És fiel e verdadeiro. Infinito amor até. Eu prometo que não te deixo. É uma linda história de amor. Que começou. Um abraço. Amém.